Oi gente vamos fazer hoje nesse dia bonito sol mais uma receita para vocês hoje vamos fazer um bolo gelado que não vai no forno a base vai ser feito com bolachinha ou efeito e vamos colocar as bolachinhas muito chamo de mirabela para triturar no liquidificador já coloquei aqui triturar fazer a base aqui da forma aí o recheio eu vou fazer depois primeiro eu vou triturar bolachinha se você tiver gostando da receita já não se esqueça de se inscrever no nosso canal curtir compartilhar o sininho para a gente sempre fazer receita novas para vocês agora vou colocar no liquidificador para bater mas antes vou ligar no tomando então vamos triturar as bolachas primeiro para fazer a base ali na forma do bolo gelado a gente triturou a bolacha aqui lá que a gente vai fazer a base da massa pode ser aqui no agora a gente vai colocar no fazer a base aqui da massa daí a gente a gente continua com a receita então agora que eu tô vou amassar para fazer a base vou amassar com a mão agora para fazer a base da da forma ali para fazer a torta gelada esse aqui vai para baixo a bolachinha triturada né e depois a gente vai fazer o recheio e montar a torta para dar um pouco mais de liga nós colocamos é uma colher de margarina 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 e isso 兄 a gente vai botando esse aqui só manitando ele aqui out assim lá Então, agora pessoal, vamos continuar nossa torta gelada hoje, vamos botar essa bolachinha aqui, eu já amassei ela, vou botar ela no fundo da forma, vou fazer a base aqui para a receita, vou botar tudo e vou espalhar. Nós vamos usar a forma de fundo falso para depois ficar bom para desenformar, tá? Essas de assadeira, mas não vai no forno, aí só na geladeira, uma torta gelada, e a gente vai montando ela aos pouco. Amassar bem aqui para ela firmar, eu botei um papel manteiga debaixo para ela não grudar na base debaixo. Vou dar uma amassada bem aqui, daí eu vou limpar minha mão, daí a gente vai começar a decorar. Senta aí. Então, aqui eu vou agora, agora eu vou limpar minha mão para a gente continuar torta. Então, agora eu vou começar a montar a torta, vou botar essas bolachinhas ou éfero aqui, arredor todo da forma, só de pézinho. E aí 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 Então aqui a gente já fez agora a decoração, botou na assadeira e roda tudo, aquele mirabel que a gente chama, né, roda a forma toda e a gente vai fazer agora o recheio para pôr no meio, vou deixar esse aqui de lado e vou preparar o recheio, até já. Oi gente, para dar continuidade da nossa torta gelada, vou botar aqui uma caixinha de chantilly de 250 gramas e vou bater na batedeira, fazer o recheio da nossa torta gelada. O nosso chantilly já deu ponto, ele está assim bem firme e já está bom. Então vou parar para tirar a batedeira e vou botar os outros ingredientes. Agora vou botar uma caixinha de leite condensado, vou continuar dando continuidade da nossa receita. aí eu vou botar aqui Nutella, vou botar um vidrinho de Nutella aqui, deixa eu pegar uma colher. aqui tem que olhar quantas gramas Nutella é, esqueci, 100 gramas Nutella. Vou pegar aqui, vou botar um vidrinho de Nutella, vou botar um vidrinho de Nutella. Agora já botei o Nutella, o avelã e o leite condensado, agora vou bater de novo. Botei junto com o chantilly e vou bater junto para fazer o creme da nossa torta gelada. CINGSO 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 Nós estamos agora aqui assim, botar, arredondamos a nossa, estamos decorando a torta gelada. Vou botar o recheio aqui que eu fiz com chantilly, a nutella e o leite condensado. Deu esse creme aqui bem bonito, ó, gostoso. Vou espejar aqui a metade, fazer uma camada. Aí vou botar mais uma camada de wefer, bolachinha de mirabel que a gente conhece. Esse creme tá aqui, tá cremoso, bonito. Esse aqui pra segunda eu vou botar mais uma camada aqui, vou botar, colocar uma camada de bolachinha, wefer. Agora vou botar um pouco de cada uma aqui. Vou botar uma camada aqui. E aqui pro fim tá meio apertado, vou quebrar, botar uns pedacinhos assim pra ficar mais certinho. O espaço é pequeno, não cabe uma inteira. Ajeitar aqui, vou botar o restinho que tem aqui pra, aí a gente finalizar a torta. Vai ficar, parece uma cesta essa torta aqui. Vou botar as farelinhas aqui também. Então agora eu vou botar o restante, vou fazer a cobertura e a segunda camada e a cobertura do... Vai ficar uma delícia. Depois vocês vão ter a receita amanhã no canal finalização e vocês assistirem no canal nosso Casal na Cozinha. E não se esqueça, se você tá gostando da nossa receita, assistiu nossos vídeos, curtir, compartilhar, ativar o sininho... É muito importante, nosso canal crescer. Então vamos espalhar aqui a nossa segunda cobertura, segunda camada da nossa torta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar um restinho do recheio que tá aqui. Vamos decorar com chocolate granulado. Essa torta não vai no forno, ela é feita, vocês viram passo a passo como que ela é feita. Ela vai na geladeira ou congelador conforme você tiver pressa. Vamos dar continuidade a nossa receita. Agora a gente vai botar a cobertura final. A gente já bateu chantilly. Vamos fazer a decoração aqui com chantilly por cima na última camada. Nossa torta gelada com esse frio hoje vai ficar bem geladinha mesmo, porque hoje tá muito frio aqui. Depois a gente vai pôr pedacinhos de... como é que é? É wafer. 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 Aqui se chama Mirabel. Cada lugar tem os seus... Virou sinônimo. Mirabel é uma marca de wafer, uma marca de bolachas que acabou virando sinônimo de wafer aqui na região. Vai ficar uma torta bonita. E gostosa. Nós só vamos comer depois do almoço. Nossa surpresa de domingo hoje. Depois se você gostar e estiver gostando, você vai ver a receita. Se gostar faça também. E se gostar também, dê o nosso apoio aqui para o nosso canal, para sempre a gente poder mandar receitas novas e bonitas, que nem essas ou para o canal para você assistir. Se gostar, curta, se inscreva, principalmente assista os vídeos até o final. E... Tem um montão. Agora eu vou botar pedacinhos de... De Mirabel, como diz aqui. Nossa finalização da decoração da receita. Valeu? 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 Só vai se voltando por cima Meio solto Não, não precisa esfarelar O restante sempre sobe um pouquinho para a gente comer depois Agora a cereja Cereja, se for não desenformar Cerejinha para dar um realce final Nossa torta gelada de mirabel Como diz aqui E chocolate Você vai ver a receita direitinho lá no canal É um bolo gelado Ou torta como chama aqui também Aí está Vamos desenformar Tirar uma foto depois Vamos tirar ela da forma Está geladinha, está desde ontem na geladeira Olha que coisa mais linda Tirar a foto aqui que caiu E dá um detalhe assim aqui Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Então é isso meus amigos Não esqueça Não esqueça de curtir Compartilhar Deixar seu comentário para a gente também aprender com vocês Só assim a gente fica sabendo Quem visitou para a gente poder também aprender A gente aprende muito com os outros canais também E não esqueça se você achou bonita faça também Que é principalmente Muito deliciosa e muito bonita de uma torta Bolo gelado De avelã Nutella Wafers E cereja de cobertura Até mais Até a próxima